Revira a volta na Venezuela, corte interamericana dá 15 dias para o Maduro. Estados Unidos vai para o tudo ou nada. Meu amigo, ontem nós fizemos um vídeo e eu disse para vocês que fontes aqui no exterior diziam que o Biden estava fazendo negociações secretas com o Maduro e a negociação era ou você pega um asilo ou você será preso. Foi para o tudo ou nada. E agora nós temos todos os jornais do Brasil nos Estados Unidos confirmando aquilo que você soube antes de todas as pessoas no Brasil. Antes do jornal do Wall Street Journal que as pessoas estão falando, nós já tínhamos falado. A notícia do Wall Street Journal saiu às 5h30, horário dos Estados Unidos. Só que eu mandei a notícia para você às 2h da manhã. Olha só, no Brasil você ficou sabendo às 6h da manhã sobre tudo isso. E as pessoas através do Wall Street Journal ficaram sabendo somente às 9h. Parece que o Wall Street Journal assistiu a nossa live e aí ele pegou nós como fonte. porque não é possível. Só depois da gente eles terem dado essa matéria. Mas vamos lá. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos porque em 22 minutos nós vamos mostrar essa reviravolta que acontece na Venezuela nesse momento. Olha só o que a Grobo, claramente, depois de que você já sabia, eles falaram. Olha só isso aqui. Uma reportagem. O americano do Wall Street Journal publicou hoje uma reportagem afirmando que o governo dos Estados Unidos negocia uma anistia para que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixe o poder. Segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca tenta negociar a concessão de uma espécie de perdão político a Maduro e aí em troca ele aceitaria deixar o poder. Ainda de acordo com o jornal, com base em fontes do governo americano, os Estados Unidos estariam dispostos a oferecer garantias de não perseguir Maduro nem os principais dirigentes do governo venezuelano. A vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho é questionada pela oposição e por boa parte da comunidade internacional. Na sexta-feira, Maduro declarou que não vai negociar com opositores e ele também sugeriu à Justiça que ordene a prisão da líder da oposição, a ex-deputada Maria Corina Machado. A pergunta aqui é, o Maduro ele dobra a aposta e ele vai para cima? Pessoal, nós temos que entender a jogada. É muito mais complexo que isso. É óbvio que o Maduro, ele vai falar para a população esse 25%, 20% que votou para ele, ele vai querer mostrar-se forte perante essas pessoas. Então, diante a mídia, diante dessas pessoas, ele vai dizer que eu não quero nada de negociação, eu vou ficar no poder, eu ganhei a eleição, eu sou o fortão, eu posso tudo. Isso é óbvio. Mas, por debaixo dos panos, por trás dos panos, das cortinas, é claro que ele está negociando. É óbvio. Ele mesmo falou que negocia com os Estados Unidos. A própria Corina Machado disse que ele estava negociando e a negociação ia ser essa. A negociação é, nós te damos imunidade, você vaza da Venezuela e aí acaba o problema. Eu entendo a raiva de cada um de vocês porque eu também fico com essa raiva. Eu não gostaria que os Estados Unidos oferecessem um asilo, porque um monstro desse não merece asilo. Esse tipo de monstro, eles têm que ser presos ou encontrar no paredão. É isso que acontece com eles. Mas nós temos que entender que a situação é muito complexa. Por quê? Porque se o Maduro ficar e ir para cima com tudo, ele vai cair de qualquer jeito. Mas muitas pessoas irão morrer. Então, essa do asilo, essa de imunidade ao Maduro, é exatamente para que não haja um derramamento de sangue. Então, nessa visão real, eu concordo com o asilo. Não é que eu acho que o asilo é certo, mas nesse contexto, ou você asila, ou muitas pessoas irão morrer, eu prefiro dar o asilo para esse cara. Muitas pessoas falam, mas Fábio, essa história dos Estados Unidos, e se o Maduro recuar e não quiser recusar esse detalhe? O que ele pode recusar? Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se levantar, ele vai ter que lutar. Porque, pessoal, entenda uma coisa. Quando, pensa comigo, a Corina Machado conseguiu as atas, você sabe que o Maduro colocou de forma estratégica soldados em todas as urnas. Quem é que viu os votos? Vocês viram quando as pessoas iriam votar? Não sei se você reparou. Uma coisa que eu reparei é que na hora que as pessoas iriam votar, tinha um soldado averiguando as pessoas na fila. Então, o Maduro colocou soldados em todos os postos de eleição para que os soldados não permitissem que isso acontecesse. Então, quando você vê que a Corina Machado, através dos comanditos, ela conseguiu pegar todas, 80% de todas as atas, é porque ou o exército, os soldados, permitiu que ela fizesse, ou ela enganou os soldados de alguma forma. Eu acho complicado. Eu acho que os soldados fizeram aquela vista grossa. Eu acho que os soldados não querem o Maduro. Eu acho que existe uma cúpula de melancias sentado nas cadeiras ganhando muito dinheiro, assim como no Brasil, mas o soldado mesmo que estava ali com a arma, estava ali vigiando, ele está mais com a oposição do que com o Maduro. Tem aquele 35 mil soldados e policiais que estão prontos para receber a ordem do novo presidente. O novo presidente já falou, vou falar para vocês no próximo vídeo, o que o novo presidente falou, quer dizer, o presidente eleito falando, presidente eleito indo para cima do Maduro, vou explicar sobre isso, mas a realidade é que tudo que nós falamos no nosso vídeo de ontem e até muitas pessoas falaram, ah, esse negócio de fonte, que fonte, você não tem fonte nenhuma, esse negócio de fonte é mentira. Essas pessoas agora estão com a cara no chão, porque vocês ficaram sabendo disso antes mesmo do Wall Street Journal soltar a matéria. Isso é fato, é só você olhar. O vídeo foi colocado às seis da manhã do Brasil e o Wall Street Journal só foi colocado às nove e meia. Então você sabe disso. Você sabe que é verdade. Então precisamos entender isso. A realidade é que o Biden, o sistema, o governo Biden, ele deu até o dia 5 de novembro para o Maduro tomar uma decisão. Várias pessoas falam, mas Fábio, 5 de novembro é muito tempo, Fábio, não pode. Pessoal, você está confundindo uma coisa. O Maduro, ele continua como presidente até o dia 10 de janeiro, pessoal. Porque, ainda que... Digamos que não seja uma ditadoria. É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a eleição é no dia 5 de novembro, mas o presidente só assume a presidência no dia 20 de janeiro. Não é isso? No Brasil, você ganha a presidência no dia 31 de dezembro e você só assume no dia 1 de janeiro. E na Venezuela, não importa quem ganha, o presidente só assume no dia 10. Então, o Maduro, ele, para sair legalmente, ele tem até o dia 10 para sair. Então, dia 5 de novembro não seria uma data muito distante. Não seria uma data muito distante. Seria algo que é a lei, é a Constituição da Venezuela. Se ele agora chega e fala assim, ó, eu assumo, eu perdi a eleição, eu vou sair da anistia, etc. e tal, ele tem direito de ficar até o dia 10. Mas, claro, claro que ele é um ditador, que ele é um criminoso e deve ser preso. Isso é óbvio. Mas, nós acreditamos na Constituição e nós queremos que tudo seja feito constitucionalmente. Então, ele poderia, em tese, ficar até o dia 10. Então, dia 9 de novembro, que o Biden, ele colocou como uma regra ali, uma disputa, ou seja, ou você sai no asilo e vai ser todos os benefícios, ou eu vou para cima de você. A matéria, ela diz aqui claramente, eu não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho, é a matéria do Wall Street Journal, que saiu depois da gente. Você ficou sabendo antes do Wall Street Journal. Estados Unidos oferecem perdão a Maduro para renunciar em negociações secretas. O Wall Street Journal informou que o governo Biden propôs perdão para Maduro e seus principais funcionários em troca da sessão do poder, depois de sua oposição mostrou evidências de uma eleição fraudulenta. Os Estados Unidos estão realizando uma jogada diplomática de alto risco para persuadir o presidente da Venezuela, o Nicolas Maduro, presidente meu ovo, ele é um ditador de merda, a renunciar ao cargo, oferecendo anistia, e ele e seus principais tenentes em troca de uma transição pacífica. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, essa atitude ousada ocorre no momento que surgem evidências esmagadoras de que Maduro perdeu as eleições. Todo mundo sabe que Maduro perdeu as eleições, e isso é fato. Agora, o que a minha fonte falou, e eu disse para você ontem também, foi isso aqui. E muitas pessoas têm duvidado. Mas vamos lá entender para você falar sobre isso. Olha isso aqui. Eric, eu fui até os diplomatas que atuam junto à Lula no Palácio do Planalto, ao pessoal que baliza as posições do presidente do Brasil, e perguntei, bom, a análise da Suprema Corte venezuelana, das atas, vai ser suficiente para o Brasil reconhecer a alegada vitória do ditador Nicolás Maduro na eleição? E a resposta que eu trago para o nosso assinante é não. O Brasil avisou à Venezuela que não reconhecerá nenhum resultado das eleições venezuelanas até que haja a publicação de todas as atas, os boletins de urnas, das urnas que foram usadas na disputa. Para quê? O Brasil... Olha, o Brasil só vai reconhecer a vitória do Maduro quando todas as atas forem entregues. Pessoal, não existe mais as atas. As atas não mostram vitória do Maduro. Os chineses estão trabalhando na Venezuela para fraudar as atas. O problema é que você não tem como fraudar o código de barra. Então, o que vai acontecer? Se o Maduro fraudar as atas e entregar as atas para o governo brasileiro, aí a Corina Machado vai mostrar as atas verdadeiras. Vai estar comprovado que Maduro realmente roubou, fraudou as eleições. Então, provavelmente, ele não vai providenciar atas nenhuma. E o governo brasileiro vai acabar largando a mão do Maduro. Pessoal, como eu falei para você, que fontes aqui no exterior diziam que Lula irá largar a mão do Maduro. Eu não sei o futuro. Eu não sei como eles sabem esse motivo. Mas é interessante eu falar isso para você ontem e a Mortadela Lima falar isso hoje. Falar a mesma coisa. Quer dizer, eu falei para você dois dias atrás. Não foi ontem que nós falamos. E ela está falando hoje. Falamos isso para você no domingo. De manhã. Ela falou isso no domingo à tarde. Então, a gente vê que realmente as coisas estão indo naquele caminho. Então, existe a possibilidade realmente disso acontecer? Do Lula soltar a mão do Maduro? Eu acho que sim. Existe essa possibilidade. Não sei se vai acontecer. Mas a possibilidade existe. E eu vejo a Globo preparando o caminho para que o Lula consiga largar a mão do Maduro. a Globo começa a fazer esse caminho. Ele está limpando ali o caminho, preparando para o Lula fazer exatamente isso. Então, não... Não... Relaxe. Vamos prestar atenção. Vamos falar de Venezuela. Porque falar de Venezuela é falar de Brasil. Falar de Nicolas Maduro é falar de Nicolas de Moraes. É falar de Alexandre Maduro. É a mesma coisa. Vamos lá. Desde o início, ao lado de México, ao lado da Colômbia, há análise por instituições independentes, tanto internacionais como da própria Venezuela, dessas atas. O governo venezuelano se nega a apresentar essas atas. Agora, elas foram submetidas, segundo anuncia a Suprema Corte venezuelana, à Justiça da Venezuela. E a análise, o resultado dessa análise que eles fizerem será inapelável. Isso não vai ser suficiente para que o Brasil passe a dizer que sim, Maduro venceu a eleição como diz ter vencido, ou que não. A fonte do Palácio do Planalto, Eric, ainda me disse que, da mesma forma como eles, o governo do Brasil, não puderam avalizar as atas publicadas pela oposição venezuelana, que apontam uma derrota de Maduro na casa dos 60% dos votos para a oposição, por elas não serem oficiais, eles não podem reconhecer qualquer outro resultado sem que essas atas sejam apresentadas. Olha só o que falou aqui para você entender as semelhanças. Veja se não é igual. Supremo da Venezuela diz que sua decisão sobre eleição será inapelável. Moraes diz que TSE não pode aceitar críticas às urnas para garantir a democracia. Ou seja, o TSE não pode aceitar críticas às urnas. Nenhum dos dois. Então, tanto o TSE como o Supremo da Venezuela, eles não aceitam, não aceitam de modo nenhum, crítica às urnas, porque é inapelável. Eles são como as urnas brasileiras. O STF, a Suprema Corte da Venezuela, ela é como as urnas brasileiras. É impenetrável, é infalível, é um poder, uma tecnologia anielígena que ninguém consegue penetrar. Uma coisa mais segura do universo que só o Brasil usa porque o Brasil é o país com maior capacidade, tecnologia, poder de compra, o país mais rico do mundo. Porque se os Estados Unidos tivessem a grana que o Brasil tem, os Estados Unidos também teriam esse tipo de máquina. É mais ou menos assim. Então, vamos lá. Então, o Lula ele provavelmente vai largar a mão do Maduro e aí nós teremos mais um país inimigo do Maduro. Ou seja, um país que não vai aceitar o Maduro como presidente. Então, tudo, o cerco está fechando para o Maduro. E o Maduro realmente agora foi pego pelos Estados Unidos. Porque essa jogada dos Estados Unidos deixou o Maduro sem pé e sem cabeça. Ou o Maduro sai do asilo, vai para o asilo, ou o Maduro realmente será preso. Claro que o asilo seria algo muito mais rápido e muito mais fácil. Já uma prisão do Maduro vai demorar bastante para que isso aconteça. Mas quem sabe alguma coisa caia em cima dele, né? Quem sabe? E aí vamos aqui agora essa matéria aqui com mais pressão sobre o Maduro. Vamos ver o que vai acontecer aqui porque temos que torcer para que o Maduro se ferre. Olha aqui, ó. corte interna americana interna americana dá 15 dias para a Venezuela prestar informações sobre prisão de aliado de Maria Corina. Então as cortes interna americana dão 15 dias para o Maduro. Maduro tem 15 dias. Então as coisas estão cada vez piores para o Maduro. Hoje, daqui a pouquinho farei um outro vídeo com outras informações sobre a Venezuela onde a Marina Corina a Corina Machado ela está chamando o povo para uma manifestação mas vai ser uma manifestação no mundo inteiro. Eu acho que a direita brasileira não pode perder essa oportunidade. Dia 17 se eu não acredito no próximo vídeo agora eu vou explicar melhor para você mas a Marina Corina está pedindo uma manifestação mundial pela Venezuela. Todos os países do mundo irão à rua para a Venezuela. olha só que poder olha os Estados Unidos pegando o Maduro e deixando o Maduro sem saída porque você tem a corte internacional você tem os Estados Unidos você tem as Américas agora talvez você tenha até mesmo o Brasil indo contra o Maduro. Então o Maduro ele fica completamente sem saída. O Maduro não sabe mais o que fazer. Não adianta o Maduro ele fazer como eu mostrei para as pessoas eu acho que foi na nossa live o Maduro ele fez isso aqui com as pessoas deixa eu mostrar para vocês isso aqui é uma das coisas mais ridículas que eu já vi não adianta ele fazer isso ó o Maduro ele fez uma como se fosse um plano um plano um plano tum-tum aonde ele vai pegar as pessoas que são supostamente inimigas do Estado pessoas que são supostamente terroristas quer dizer as pessoas que fazem protesto as pessoas que criticam o Maduro eles são todos terroristas criticar o Maduro é ser terrorista é atacar a democracia igual como o Maduro de Moraes ele sempre fala qualquer pessoa que critica o Supremo Corte ele está criticando a democracia então ele é um terrorista então o que acontece ele tem esse plano do tum-tum que ele marca com x as casas das pessoas que são opositoras o negócio engraçado é o seguinte ele tem que marcar todas as casas o burro do Maduro não precisa marcar a casa é só todas as casas porque todos são oposição dele todos e o que ele faz ele marca as casas para depois entrar nas casas e tirar o telefone da pessoa tirar a rede social da pessoa tirar todo o meio de comunicação dessas pessoas deixar essas pessoas isoladas e alguns deles obviamente são presos então é isso que ele faz olha só continuando olha repara o x nas casas olha o x olha quanto x dos dois lados olha todas as casas tem x todas as casas ó ele vai mostrando x em todas as casas ó todas as casas tem x então é uma coisa absurda que a gente vê então não adianta o Maduro fazer isso não adianta ficar fazendo x não adianta ficar marcando a oposição ele vai cair o Maduro irá cair e olha que o estamos tendo uma eleição nos Estados Unidos é claro que o Biden tá fazendo essa jogada pra ver se consegue alguns votos pra Kamala obviamente mas é claro que o presidente Donald Trump também vai fazer a mesma jogada você tem o Marco Rubio que é um senador parceiro do presidente Donald Trump que é latino e vai lutar pela Venezuela e vai fazer com que o Trump também e lembrando a você que foi o Trump o governo Trump que botou uma recompensa de 15 milhões pela cabeça do Maduro então o governo Trump sabe que o Maduro é um ditador e o governo Trump sabe que o Maduro roubou essas eleições então é óbvio se o Trump ganha no dia 5 de novembro as coisas vão ficar ainda pior para o Maduro então um recado ao Maduro Maduro saia dê ouvidos ao Biden e saia antes do dia 5 de novembro porque se o Trump ganhar no dia 5 de novembro as coisas podem piorar e muito para o regime Maduro pode piorar e muito pode ter coisa caindo na cabeça deles lá onde eles estão então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês todos os dias às 6 da manhã nós temos aqui 22 minutos com o Fábio lembrando a você que às 15 horas todos os dias eu tenho uma live às 15 horas é uma live de uma hora uma hora e meia falando de coisas muito importantes então se você não está ainda no nosso outro canal que é o Fábio Tom T-O-N de Nair cara entre no nosso canal dê essa força e assista as lives todo dia às 15 Deus abençoe você Deus abençoe nosso Brasil um abraço Deus abençoe